Olá meus amigos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal antes de começar essa nova dica através desse novo vídeo eu peço a gentileza que o pessoal se inscreva no canal e aperte o sininho para receber novos vídeos para garantir o recebimento de todos os vídeos aqui do canal que são vídeos com dicas importantes para você então vamos lá para mais uma dica então a dica de hoje é o seguinte é uma pessoa me perguntou é porque que ele foi reprovado numa entrevista de emprego e eu comecei a fazer pergunta para ele né é para tentar descobrir o porquê que ele foi reprovado numa entrevista que na verdade ele nem ele sabia o porquê e eu comecei a perguntar fiz as perguntas da seguinte maneira o que que o entrevistador perguntou para você e ele foi me falando ah perguntou isso perguntou onde eu morava o que eu fazia quantos empregos já trabalhei onde eu trabalhei porque que eu saí do emprego o que que eu tava buscando na empresa porque que ela deve me contratar e eu fui anotando anotando e depois eu fiz e depois eu fiz as perguntas para ele gente como se fosse a entrevistadora perguntando para saber qual era a resposta que ele no caso me daria para eu verificar se aquela resposta que ele estava dando para mim era boa o suficiente para ele passar na entrevista ou não então uma das perguntas que eu fiz para ele foi a seguinte é onde você reside aí ele me disse né o bairro que ele morava né ele me falou eu moro em pareleiros daí eu justamente queria um obstáculo para ele na entrevista assim como a moça criou conforme ele respondeu né ela ele disse que ela tinha falado assim nossa você mora em pareleiros você não acha longe pareleiros até aqui até a Vila Olímpia é um pouquinho longe pareleiros até a Vila Olímpia não é eu conheço eu vi aqui no mapa que dá duas horas e pouquinho é isso mesmo dá duas horas e pouquinho aí ele respondeu o seguinte é realmente dá duas horas e pouquinho aí ela voltou novamente com a questão mas você não acha longe duas horas e meia para chegar aqui você pega muito trânsito né um pouquinho longe não é aí ele respondeu é realmente muito longe a condução é bem difícil ele respondeu para ela a condução é bem difícil é é um pouquinho longe sim ele só respondeu isso é um ponto um ponto nessa questão que eu vou falar e ele criou um obstáculo porque que ele criou um obstáculo na entrevista porque ele disse que é um pouco difícil para chegar e que é um pouco longe uma coisa que eu vou falar para vocês não cria obstáculo na entrevista de emprego não crie o correto seria ele ter respondido o seguinte é a distância é exatamente duas horas e 30 minutos mas eu estou acostumada a trabalhar longe eu não é eu não medo distância porque o que eu quero é trabalhar o importante é eu estar empregado poder sustentar minha família poder ter meu emprego digno então eu não estou analisando distância no momento é para mim tanto faz trabalhar perto de casa ou longe de casa o importante para mim é trabalhar e se ela voltasse no assunto a mas você não acha longe não não acho longe nos dias de hoje como a cidade cresceu tem trânsito para todo lado é absolutamente normal ter trânsito hoje em dia em todos os lugares basta a gente sair um pouquinho mais cedo que a gente consegue chegar em qualquer lugar é e eu acho que se a pessoa tem vontade de trabalhar e é isso mesmo que ela tá buscando ele não vai ter obstáculo não vai achar difícil chegar em lugar nenhum então se eu tivesse dado uma resposta assim mostrando a vontade mostrando que tirando o obstáculo da frente a dica que eu quero acordar para vocês nesse vídeo é o seguinte gente é tirar o obstáculo da frente o entrevistador ele justamente vai criar um obstáculo para você de propósito para ver se você é de uma pessoa é do tipo de uma pessoa que cria obstáculo e criar obstáculo é uma coisa negativa numa entrevista você não pode criar obstáculo tem que tirar o obstáculo da frente então você não pode responder concordar com ele ou com com ela o entrevistador com entrevistador que realmente é longe concordo com você difícil de chegar aqui pronto já tá entregando que é longe que você não vai chegar que você vai chegar atrasado que você não vai manter muito esse emprego que logo você vai sair para uma outra mais perto que você não vai vai ficar cansado vai chegar cansado no serviço não vai produzir você acabou com a sua entrevista então não esquece isso não concordo com isso é uma coisa duas coisas que que faz com que você pode ser reprovado numa entrevista é criar obstáculo número 1 e ser negativo alguma coisa que aconteça que faz com que aquela entrevista foi negativa criou um clima negativo quer ver um exemplo simples é uma entrevista do tá conversando contigo e ele de propósito faz com que despertem você é uma ira de um colega lá do passado que trabalhou com você e que você ou de uma empresa que você estava insatisfeito e ele vai provocar isso em você numa entrevista vai fazer com que você fale isso ele vai fazer com que você lembre daquele momento lá do passado aquela angústia que você passou lá atrás e você vai acabar falando e aí onde você se prejudica porque você vai criar um clima negativo e é isso que as empresas não querem tá as empresas não querem pessoas pessimistas negativas que falam mal de pessoas que falam mal de chefe falam mal de empresa que fala mal do sistema que fala mal do meio que fala mal de alguma coisa criou uma coisa negativa já era você está descartado por que que você saiu da sua empresa qual foi o motivo horrível ai eu saí porque eu ganhava muito pouco salário era muito baixo não dava para pagar minhas contas era horrível salário era muito ruim pronto já tá falando mal do salário está falando mal da empresa está envolvendo a imagem da empresa a ética falando que a empresa é uma merda que a empresa paga pouco que a empresa não valoriza seu trabalho então não fale isso não gere coisa negativa a porque que você e por que que você não batia a meta aí porque o meio de lá era muito ruim sabe eu trabalhava no telemarketing vendia produto pelo telefone e o meio de toda semana era o mesmo os mesmos clientes os mesmos contatos tinha que ligar para os mesmos todo dia eu não conseguia vender porque já tava rodado no meio eu vendia todo dia para as mesmas pessoas você tá falando mal da empresa porque você tá falando que o meio da empresa não presta uma porcaria se criou uma coisa negativa e aí eu saí daquela empresa porque assim a empresa era muito boa me pagava muito bem aí mas eu era tanta fofoca sabe tanta inimizade o pessoal não trabalhava em equipe você já tá falando mal dos seus colegas de trabalho você você está agindo novamente com a questão da ética está sendo antiético antiprofissional também a gente não tá no emprego para fazer amigos fazer amizade a gente tá ali para trabalhar para ganhar nosso dinheiro a amizade é uma consequência do teu bom trabalho do teu bom relacionamento da tua honestidade do teu comportamento da tua do teu relacionamento do teu social de você participar das coisas e gostar das pessoas e ser gentil com elas você pode até conseguir um amigo dentro do emprego de trabalho coisas que hoje em dia é um pouco raro isso acontecer né porque hoje as pessoas realmente estão assim sofrendo muita muitas pressões estão mais ansiosas passam mais nervoso no trânsito então estão um pouco estressadas hoje é um pouquinho difícil você realmente fazer uma amizade no ambiente de trabalho mas vai ter casos que você vai conhecer alguém que você vai fazer bons amigos então é isso tudo depende da gente mesmo tá então assim não não crie dentro de uma entrevista uma entrevista de emprego algo negativo por mais que você passou transtorno no seu ambiente de trabalho no passado por mais que você passou nervoso por mais que seus colegas foram uma meleca para você foram pessoas que te prejudicou que tentou puxar teu tapete que te colocou pra baixo que te desmereceu que te humilhou que falou mal a seu respeito mas você tem que apagar isso você não tem que mostrar isso demonstrar isso numa entrevista em hipótese nenhuma tem que esquecer você tem que mostrar que a empresa era maravilhosa é que era tudo de bom que as pessoas te fizeram muito bem que você saiu realmente por outras questões e aí você vai falar a sua questão é claro cada um tem sua questão sua particularidade mas jamais crie coisa negativa numa entrevista se você criar coisa negativa você está descartado tá então existem coisas que você deve falar e coisas que você não deve falar então tome cuidado com isso gente esta é a dica de hoje pra você que está em busca da oportunidade de trabalho espero que esse vídeo tenha te ajudado tem que me ajudar tá bom então muito obrigada se você gostou do vídeo já deixe seu like não se esqueça de se inscrever e apertar o sino pra ver novos vídeos por aqui obrigada um beijo e até a próxima gente tchau